Oi, eu sou o Diniz Vieira. Neste áudio para dormir, nós vamos trabalhar o fazer de conta até que se torne realidade. A nossa mente não consegue distinguir a diferença entre imaginação e realidade, por isso que imaginar algo profundamente nos permite ter emoções imediatas, os mesmos tipos de emoções que teríamos caso aquilo estivesse acontecendo realmente naquele momento em nossa vida. A emoção é o segredo para fazer a lei da atração funcionar em nossas vidas. Fingir que já tem algo, fingir que já é algo, fingir que já conquistou algo, é a melhor forma de enganar a mente para ativar em nós os sentimentos poderosos que vão atrair os nossos desejos. E agir enquanto dorme, enganando sua mente, fazendo a sua mente acreditar que já tem determinada coisa, fará com que os resultados aconteçam ainda mais rapidamente. Porque fingir acordado, ainda assim você terá a sua mente lógica e racional querendo te sabotar, querendo te lembrar que não passa de imaginação, mas dormindo, enquanto o subconsciente está no domínio, não haverá nenhuma informação contrariando o que está sendo dito. Este é o incrível poder dos áudios da lei da atração para ouvir enquanto dorme. Eu lembro a você que esta é uma versão gratuita deste áudio. Neste exercício, nós vamos usar o formato Você É para fingir enquanto dorme. Se você quiser ter acesso ao áudio com as duas versões Eu Sou e Você É, você precisa adquirir o acesso ao Método Alpha, o nosso treinamento mental da lei da atração. São mais de 150 técnicas em áudio totalmente inéditas, que não estão publicadas aqui no YouTube. Técnicas para reprogramar a mente e assim te ajudar a manifestar dinheiro, saúde, amor, felicidade e bem-estar. Para adquirir o acesso ao Método Alpha, clique no primeiro link da descrição deste vídeo. E antes de começarmos o exercício de hoje, é importante também que você clique no like. Deixe um gostei neste vídeo como forma de expressar a sua gratidão pelo nosso trabalho. Se você é uma pessoa grata, então clique no gostei. Para começar, feche os olhos. Nesta noite, vamos fazer uma viagem de trem. Imagine neste momento que você está em uma grande e bonita estação ferroviária. Há várias pessoas passando com malas. Há famílias inteiras se preparando para uma viagem. Você está só nesta estação, mas você sabe que está indo em direção à sua nova realidade. Você conseguiu o bilhete da vitória. Agora olhe para o alto e veja uma placa dourada, na qual está escrito o nome desta estação. Estação Ferroviária Viagem ao Futuro Hoje você embarca em direção do seu futuro abençoado e maravilhoso. Estação Ferroviária Viagem ao Futuro Escute o trem chegando. O trem se aproxima. Você não tem bagagens. Apenas vá em direção da plataforma de embarque. O trem chega e as pessoas começam a embarcar. Embarque também. Embarque em direção do seu novo destino. Prepare-se para sua nova vida. Sua nova realidade. Há um lugar para você se sentar no trem. O trem é espaçoso e todos estão acomodados. Você pode olhar pela janela a paisagem que vai ficando para trás. O trem parte. A viagem começa. Você segue em direção ao seu futuro. Acalme o seu coração. Você está indo em direção dos seus sonhos. O som do trem te relaxa. A viagem te acalma. Tudo está em paz. Tudo é tranquilidade. Agora perceba que o trem viaja mais rápido. Olhando pela janela. Você não vê mais a paisagem natural. Mas sim feixes de luz. Das mais variadas cores. O futuro se aproxima. A luz vai ficando intensa lá fora. Agora você passa por um túnel de luz. Seu destino está se aproximando. O trem para. Escute a buzinha. As portas se abrem. E você chegou até a estação do amor e da alma gêmea. Ao cruzar a porta. Você será uma pessoa amada. Vivendo ao lado da sua alma gêmea. Do seu grande amor. Faça isso. Saia do trem. E você está agora. Ao lado da pessoa que você ama. Você não precisa focar sua atenção nos detalhes físicos da pessoa. Apenas aprecie esta companhia. Apenas apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Que pode te fazer ainda mais feliz. Você e esta pessoa estão neste momento conhecendo a nova casa de vocês. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entra em seu novo quarto. Isso é um ninho de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Veja como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta felicidade. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto. E você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o amor. Sinta o amor. Sinta o amor exalado do beijo da pessoa amada. Sinta o amor. Sinta o amor exalado do beijo da pessoa amada. Sinta o amor exalado por todo o seu corpo. Sinta o amor exalado por todo o seu corpo amado. Essa pessoa abre a caixa de alianças e elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa e então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim, você quer casar com essa pessoa. Diga sim. Confirme e aceite quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento, conhecendo a nova casa de vocês. Vocês têm um novo patrimônio juntos. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado desta pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha, tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. Isso é o mim de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Olha como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta felicidade. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto e você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças. E elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim. Você quer casar com essa pessoa? Diga sim. Confira e aceite. Quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento conhecendo a nova casa de vocês. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. E seu ninho de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Veja como a cama é grande e macia. Veja como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta felicidade. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto. E você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido. E sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o amor exalado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças. E elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim, você quer casar com essa pessoa? Diga sim. Confira e aceite quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento, conhecendo a nova casa de vocês. Vocês têm um novo patrimônio juntos. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado desta pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão. E te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. Este é o ninho de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Olha como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta felicidade. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto. E você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Você sabe que merece. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças e elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Se você quer casar com essa pessoa, diga sim. Confira e aceite quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aprecio a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida, que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento, conhecendo a nova casa de vocês. Vocês têm um novo patrimônio juntos. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado desta pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão, te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo, tudo muito bem organizado, todos os móveis planejados. Imaginem quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser feliz. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. Entrei em seu novo quarto. Isso é o ninho de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Olha como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto e você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças e elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa e então te pergunta, você quer casar comigo? Se você quer casar com essa pessoa, diga sim. Confira e aceite quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém, alguém que foi criado para você, alguém que complementa sua vida, que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento conhecendo a nova casa de vocês. Você e sua alma gêmea. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão, te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo, tudo muito bem organizado, todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entre em seu novo quarto. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Veja como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto e você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra, eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. de você ser boas ou mesmo. Sinta como é incrível. Você sabe que merece. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças. E elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim. Você quer casar com essa pessoa? Diga sim. Confira e aceita quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz. Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você atraiu sua alma gêmea. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão. E te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. Isso é o mim de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Olha como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta felicidade. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Você merece viver o amor em todas as formas. Como uma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças. E elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim, você quer casar com essa pessoa? Diga sim. com a intenção. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Alguém que complementa sua vida, que pode te fazer ainda mais feliz. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento conhecendo a nova casa de vocês. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho. Até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha, tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser feliz. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Parabéns. O amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Veja como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta felicidade. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa, neste momento, te puxa mais perto e você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra, eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Sinta. Mas você merece. Sinta como a mulher. Sinta como a mulher feliz. Sintaoglo. disco. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Parabéns. Você atraiu o seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. sinta o amor envolvendo vocês, sinta o calor deste abraço, essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você, e agora essa pessoa te beija, sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada, deixe o amor exalar por todo o seu corpo, você e esta pessoa se amam profundamente, sinta o beijo, deixe-se envolver, e calma que tem mais uma surpresa nesta noite, a pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão, essa pessoa abre a caixa de alianças e elas são muito bonitas, um bonito par de alianças douradas, essa pessoa tira uma das alianças da caixa, e então te pergunta, você quer casar comigo? Sim, você quer casar com essa pessoa, diga sim, confira e aceite quanta felicidade você sente, como você está feliz neste momento, você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio, um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade, você terá muita paciência com essa pessoa, e essa pessoa também terá muita paciência com você, vocês vão dialogar diante de todas as situações, vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes, parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor, o amor é o principal elo entre vocês, há muito amor disponível, há muita felicidade neste lar, você merece viver o amor, você merece viver com a pessoa que você ama, você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida, parabéns, você atraiu sua alma gêmea, parabéns, você atraiu seu grande amor, sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês, apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea, alguém que foi criado para você, alguém que complementa sua vida, que pode te fazer ainda mais feliz, você atraiu sua sua alma gêmea, você e esta pessoa estão neste momento, conhecendo a nova casa de vocês, vocês têm um novo patrimônio juntos, você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa, você e sua alma gêmea, estão na sala de casa, observe os móveis, tudo foi escolhido em parceria entre vocês, os móveis combinam com o seu gosto, essa pessoa faz de tudo para você ser feliz, agora sua alma gêmea te puxa pela mão, te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês, veja com a sua alma gêmea, veja como tudo está perfeito, veja como tudo está perfeito, nesta cozinha tudo é novo, tudo muito bem organizado, todos os móveis planejados, os armários são da melhor qualidade, imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor, A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. Isso é um ninho de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Veja como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto. E você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. 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 É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida, mas você merece, você sabe que merece. Parabéns, você atraiu sua alma à gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças. E elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim. Você quer casar com essa pessoa? Diga sim. Confira e aceite quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor. Que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento, conhecendo a nova casa de vocês. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão. Te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão. E te conduz ao quarto do casal. Entrei em seu novo quarto. Isso é o mim de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Olha como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto. E você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra. Eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida. Mas você merece. Você sabe que merece. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada. Sinta o amor envolvendo vocês. Sinta o calor deste abraço. Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você. E agora essa pessoa te beija. Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada. Deixe o amor exalar por todo o seu corpo. Você e esta pessoa se amam profundamente. Sinta o beijo. Deixe-se envolver. E calma que tem mais uma surpresa nesta noite. A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão. Essa pessoa abre a caixa de alianças. E elas são muito bonitas. Um bonito par de alianças douradas. Essa pessoa tira uma das alianças da caixa. E então te pergunta. Você quer casar comigo? Sim, você quer casar com essa pessoa? Diga sim. Confira e aceite quanta felicidade você sente. Como você está feliz neste momento. Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio. Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade. Você terá muita paciência com essa pessoa. E essa pessoa também terá muita paciência com você. Vocês vão dialogar diante de todas as situações. Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. O amor é o principal elo entre vocês. Há muito amor disponível. Há muita felicidade neste lar. Você merece viver o amor. Você merece viver com a pessoa que você ama. Você se abre a viver e experimentar o amor que finalmente se manifestou em sua vida. Parabéns. Você atraiu sua alma gêmea. Sua alma gêmea agora te conduz para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês. Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea. Alguém que foi criado para você. Alguém que complementa sua vida. Alguém que pode te fazer ainda mais feliz. Você atraiu sua alma gêmea. Você e esta pessoa estão neste momento, conhecendo a nova casa de vocês. Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa. Você e sua alma gêmea estão na sala de casa. Observe os móveis. Tudo foi escolhido em parceria entre vocês. Os móveis combinam com o seu gosto. Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz. Agora sua alma gêmea te puxa pela mão, te conduzindo com muito carinho até a cozinha de vocês. Veja como tudo está perfeito. Nesta cozinha tudo é novo. Tudo muito bem organizado. Todos os móveis planejados. Os armários são da melhor qualidade. Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor. A sua família vai ser muito feliz nesta casa. Parabéns, você atraiu sua alma gêmea. Parabéns, você atraiu seu grande amor. Sua alma gêmea agora te puxa pela mão e te conduz ao quarto do casal. Entre em seu novo quarto e seu ninho de amor do casal. Veja que quarto bem decorado que vocês possuem. Olha como a cama é grande e macia. Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante. Veja as cortinas cobrindo as janelas. Você vai até as cortinas e abre, deixando a luz do sol entrar. Veja a paisagem pela janela. A casa do casal é muito bem localizada. Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea. Você finalmente está vivendo um lindo romance ao lado de alguém que te valoriza. Você merece viver o amor em todas as formas. Essa pessoa vai te fazer muito feliz. Essa pessoa neste momento te puxa mais perto e você sente o clima de romance no ar. Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido e sussurra, eu te amo. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta-se maravilhosamente bem. Sinta a felicidade. Sinta como é incrível receber amor verdadeiro. Sinta como o amor une vocês. É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece, você sabe que merece Parabéns, você atraiu sua alma gêmea Parabéns, você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar comigo? Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gêmea Você e sua alma gêmea Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entre em seu novo quarto Isso é o ninho de amor do casal Veja que quarto bem decorado Que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente Deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas Cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento Sinta a felicidade Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter Na vida Mas você merece Parabéns Você sabe que merece Parabéns Parabéns Desenvolvendo vocês Sinta o calor Deixe o amor deste abraço Essa pessoa te ama tanto E gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado Do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gênia Agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gênia Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gênia Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gênia estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gênia Te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gênia agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é o mim de amor do casal Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o amor Sinta o amor Sinta o amor exalado do beijo da pessoa amada Sinta o amor Deixe o amor exalado do beijo da pessoa amada Sinta o amor exalado do beijo da pessoa amada Essa pessoa amada Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento? Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você merece viver o amor Você merece viver o amor que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gênia Agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gênia Alguém Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gênia Você e esta pessoa Estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gênia Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gênia te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha Tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gênia Sua alma gênia agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é um mínimo de amor Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas Cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gênia Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gênia aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto E gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalada Deixe o amor exalar A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa Estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gêmea Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo Para você ser feliz Agora sua alma gêmea Te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha Tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família Vai ser muito feliz A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Sua alma gêmea agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entre em seu novo quarto Isso é o mínimo de amor Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas Cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te conduz Para conhecer os outros condos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês 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 têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gêmea Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea Agora sua alma gêmea te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Sua alma gêmea agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é um mínimo de amor Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas Veja as cortinas cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês 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 têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gêmea Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea Agora sua alma gêmea te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local A sua família A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Sua alma gêmea Agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entre em seu novo quarto Isso é um mínimo de amor Veja que quarto bem decorado Que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente Deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas Cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal É muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem Por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo Um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor Em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento Te puxa mais perto E você sente O clima de romance no ar Sua alma gêmea Aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto E gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento? Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gênia Agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gênia Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gênia Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação ao lado dessa pessoa Você e sua alma gênia estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gênia Te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gênia Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gênia agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é o mínimo de amor do casal Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente Deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas Cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Mas você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento? Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Apressei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado dessa pessoa Você e sua alma gêmea Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é um mínimo de amor Do casal Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento? Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Apreciei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado dessa pessoa Você e sua alma gêmea Estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea Te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família A sua família vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é um lindo amor do casal Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças Alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar O mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor Carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês 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 têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gêmea estão na sala de casa Observe os móveis Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha Tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família Vai ser muito feliz nesta casa Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é o mim de amor do casal Veja que quarto bem decorado que vocês possuem Olha como a cama é grande e macia Os móveis do ambiente deixam tudo muito aconchegante Veja as cortinas cobrindo as janelas Você vai até as cortinas E abre Deixando a luz do sol entrar Veja a paisagem pela janela A casa do casal é muito bem localizada Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea Você finalmente está vivendo um lindo romance Ao lado de alguém que te valoriza Você merece viver o amor em todas as formas Essa pessoa vai te fazer muito feliz Essa pessoa neste momento te puxa mais perto E você sente o clima de romance no ar Sua alma gêmea aproxima a boca do seu ouvido E sussurra Eu te amo Sinta-se maravilhosamente bem Sinta a felicidade Sinta como é incrível receber amor verdadeiro Sinta como o amor une vocês É tanto amor como você nunca imaginou ter na vida Mas você merece Você sabe que merece Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Agora você sente o abraço agradável da pessoa amada Sinta o amor envolvendo vocês Sinta o calor deste abraço Essa pessoa te ama tanto e gosta tanto de você E agora essa pessoa te beija Sinta o gosto apaixonado do beijo da pessoa amada Deixe o amor exalar por todo o seu corpo Você e esta pessoa se amam profundamente Sinta o beijo Deixe-se envolver E calma que tem mais uma surpresa nesta noite A pessoa amada está com uma caixa de alianças na mão Essa pessoa abre a caixa de alianças E elas são muito bonitas Um bonito par de alianças douradas Essa pessoa tira uma das alianças da caixa E então te pergunta Você quer casar comigo? Sim Você quer casar com essa pessoa? Diga sim Confira e aceite Quanta felicidade você sente Como você está feliz neste momento Você e esta pessoa vão realizar o mais incrível matrimônio Um matrimônio cheio de amor, carinho e cumplicidade Você terá muita paciência com essa pessoa E essa pessoa também terá muita paciência com você Vocês vão dialogar diante de todas as situações Vocês vão se amar de um jeito que ninguém nunca viu antes Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor O amor é o principal elo entre vocês Há muito amor disponível Há muita felicidade neste lar Você merece viver o amor Você merece viver o amor Você merece viver com a pessoa que você ama Você se abre a viver e experimentar o amor Que finalmente se manifestou em sua vida Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea agora te conduz Para conhecer os outros cômodos da casa nova de vocês Aparecei a certeza de estar ao lado da sua alma gêmea Alguém que foi criado para você Alguém que complementa sua vida Que pode te fazer ainda mais feliz Você atraiu sua alma gêmea Você e esta pessoa estão neste momento Conhecendo a nova casa de vocês Vocês têm um novo patrimônio juntos Você está construindo um lar de amor e dedicação Ao lado desta pessoa Você e sua alma gêmea estão na sala de casa Observe os móveis Tudo foi escolhido em parceria entre vocês Os móveis combinam com o seu gosto Essa pessoa faz de tudo para você ser feliz Agora sua alma gêmea te puxa pela mão Te conduzindo com muito carinho Até a cozinha de vocês Veja como tudo está perfeito Nesta cozinha tudo é novo Tudo muito bem organizado Todos os móveis planejados Os armários são da melhor qualidade Imagine quantas refeições serão feitas neste local de muito amor A sua família vai ser muito feliz Parabéns Parabéns Você atraiu sua alma gêmea Parabéns Você atraiu seu grande amor Sua alma gêmea Sua alma gêmea agora te puxa pela mão E te conduz ao quarto do casal Entrei em seu novo quarto Isso é um mínimo de amor Sinta felicidade Sinta felicidade Sinta-se bem por saber que você atraiu sua alma gêmea A sua família também virou sua alma gêmea Amém.